Um dia desses Mas ninguém entra também Quem sabe assim Enclausurando o sentimento Meu coração deixe de sofrer E eu de morrer de tanto querer Mas não há jeito de trancar O cofre do peito O amor feito ladrão Arromba com o pé de cabra Sabe a combinação Mago diz abracadabra Gato no vento ao sapão O amor não se anuncia Vem assim de sopetão Nasce como um sol no belo dia Mas não é vinda como a chuva de verão Eu descobri que o meu coração é descoberto Chove paixão e ele fica então repleto Transborda sempre da enchente e inundação Tó precisando de um telhado de razão Uma palhoça que lhe cubra um cobertor Pra não morrer Não se afogar de amor Eu descobri que o meu coração é descoberto Chove paixão e ele fica então repleto Transborda sempre da enchente e inundação Tá precisando de um telhado de razão Uma palhoça que lhe cubra um cobertor Pra não morrer Não se afogar de amor Uma palhoça que lhe cubra um cobertor Pra não morrer Não se afogar de amor Não se afogar de amor Não se afogar de amor Então, ele fica então Não se afogar de amor